O Rubens Menin, maior investidor do Atlético Mineiro, deu uma entrevista pra lá de polêmica, onde ele cutucou o Flamengo e o Palmeiras. Ele disse, queremos o Atlético Mineiro financeiramente de igual pra igual com o Palmeiras e o Flamengo. Precisamos ter mais capacidade pra investir. Nossa arena é melhor que a do Palmeiras, o Allianz Parque, e o Flamengo não tem estádio. Fecha aspas. E ele que falou isso.